Chegas nessa terça-feira, dia 9 de novembro, a Secretaria de Saúde aqui de Sorriso divulgou a atualização do Boletim Epidemiológico da Covid-19 no município. Portanto, nas últimas 24 horas, Sorriso registrou 10 novos casos de Covid-19. O Boletim, então, contabiliza 18.520 casos já confirmados de Covid aqui em Sorriso. Desse total, 18.244 pacientes já se curaram da doença. Atualmente, 41 pessoas ainda estão com o vírus ativo, ainda estão contaminadas pelo coronavírus. Ao todo, Chegas, 8 pessoas seguem internadas, sendo 4 em unidades de terapia intensiva, que são as UTIs, e outras 4 em enfermarias. Estão recebendo acompanhamento dos profissionais da Secretaria de Saúde em casa, 96 pacientes com sintomas da doença. Nenhum profissional da Secretaria de Saúde está afastado e o número de óbitos permanece o mesmo. 235 sorrisenses que perderam a luta para a Covid-19. A Secretaria, o Departamento de Comunicação da Prefeitura, informou nesta manhã que cerca de 70% da população aqui de Sorriso, uma notícia boa, já foi imunizada contra o coronavírus, já completou o esquema vacinal. Então, se você tomou a primeira dose e ainda falta tomar a segunda dose, ou no caso dos idosos, que precisam tomar a terceira dose, que é a dose de reforço, procure uma unidade básica de saúde da família para completar o seu esquema vacinal, que tem evitado um alto número de internações e de óbitos em decorrência da doença. Com imagens de Lucas Torres e Larissa Griebler para o Balanço Geral. Com imagens de Lucas Torres e Larissa Griebler para o Balanço Geral.